Olá pessoal, eu sou a Fernanda. Olá, eu sou o Gabriel. Nós dois somos artistas e professores de circo e de dança para crianças aqui da cidade de Porto Alegre. Estamos mais uma vez aqui no abraço virtual a convite da Manoela Dávila, trazendo outras duas brincadeiras para se fazer em casa. Vem com a gente! Para essa primeira brincadeira, nós vamos fazer alguns desafios de equilíbrio de malabarismo. Para isso, a gente vai precisar de uma bolinha. Pode ser uma bolinha do cachorro, pode ser uma bolinha de tênis, pode ser uma bolinha feita de balão. Em último caso, a gente pode utilizar uma bolinha de meia. Para quem quiser saber como fazer bolinhas artesanais de malabarismo, pode acessar o link logo abaixo na descrição. Escolheu a sua bolinha? Então, se prepara, convida quem está em casa e vamos partir para a brincadeira. Nosso primeiro ponto de equilíbrio será com as nossas mãos. Nós vamos virar a palma da mão para cima e colocar a bolinha lá na palma da mão. Tentar movimentar um pouquinho, ver se está tudo ok. Esse é o ponto de equilíbrio mais básico de todos, a palma da mão. Agora a gente pode utilizar na outra mão o dorso da mão, as costas da mão e vai colocar lá a bolinha. Encontra um lugar entre os dedos, pode abaixar o dedo do meio, pode deixar entre os dois dedos, movimento um pouquinho também. Agora a gente vai fazer um equilíbrio tradicional no malabarismo, que se chama sorvete. Como é que ele funciona? Eu vou pegar a minha mão e vou fazer um cone, como se a minha mão fosse uma casquinha de sorvete. E vou colocar a bolinha lá no cone. Hum, que sabor é esse sorvete? Eu acho que o meu é de uva. O meu é de morango. E a gente pode mexer mais um pouquinho também. Fazer titim, tim-tim, sorvete com sorvete. Agora a gente vai tentar passar a bolinha de um ponto de equilíbrio para o outro, só que não vai ser pegando e colocando, tá bem? Vamos fazer também uma casquinha com a outra mão. Vou virar de cabeça para baixo essa casquinha, vou encostar lá, troquei de mão, troquei sem segurar a bolinha. Agora, para fazer um pouquinho mais difícil, a gente vai seguir na casquinha do sorvete, vai subir a casquinha do sorvete em cima, só que a gente não vai virar o nosso sorvete. A nossa casquinha chegou lá, abriu bem a mão, abriu bem a mão e a bolinha vai passar entre as mãos, até chegar na nossa casquinha. Esses são os pontos de equilíbrio mais básicos, utilizando as mãos. Mas a gente pode explorar o nosso corpo. Por exemplo, a gente pode botar no topo da cabeça. Botou lá no topo da cabeça, segurou com o dedo, botou a mão aqui, soltou, pegou a bolinha. Ou a gente pode encontrar o cotovelo, pode usar o dedo ou, se conseguir, pode deixar lá equilibrado e deixa a bolinha rolar até a boca de mão. E assim dá para a gente explorar diversas partes do nosso corpo. Pode ser as costas, pode ser pelo rosto, pode ser pela perna. Aí vai da imaginação de vocês. E aí, como é que foi a primeira brincadeira para vocês? Muito difícil? Lembrando que para fazer manobarismo é preciso de muita paciência. A nossa próxima brincadeira é um desafio de dança. Vocês vão ter que dançar, se movimentar, inventar alguns passos, se deslocar pelo espaço, conectados através de uma almofada. Ou seja, a almofada vai estar presa entre os dois corpos, certo? Vocês vão utilizar essa almofada para se comunicar e se mover juntos. Ela não pode cair, ok? Podem trocar as partes do corpo, se desafiar, para aí deixar uma coisa mais complicada. E aí, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Obrigada por assistir e até uma próxima. Tchau, tchau.